Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o deputado João Castro, eu julgo que não leio com toda a atenção a proposta. Esta proposta não tem a ver com o modelo. O que esta proposta visa resolver é um problema que a semana passada o Partido Socialista identificou, que é, por exemplo, os açorianos fazem compras online e, pese embora a atual lei já obriga que sejam enviadas para os açores, é colocado um custo de transporte que torna inviável a compra. Esse problema não se resolve pela obrigatoriedade de enviar uma compra para os açores, mas tornar o custo deste envio equivalente à mesma distância no continente. É disso que estamos a falar. Não é do modelo. Existe um modelo hoje, haverá outro modelo no futuro, e naturalmente que o que estamos a falar é da realidade. E eu percebo que o Partido Socialista queira tentar resolver quando identificou o problema, mas quando seja a hora da verdade para ajudar os açorianos, pela boca de um açoriano vota contra. Muito obrigado.